Estamos aqui aprovando o look dele Não, peraí, fica na mesma posição, vai, vai, vai E aí gente, vocês acham que ele tá hétero pra esse filme, pra esse curta? Eu tô achando assim mais ou menos, né? E aí, amor? Agora a dançadinha, vai A dançinha Gente, a gente vai começar as gravações aqui do nosso novo curta E como sempre acontece alguma adversidade A minha mãe que ia ajudar a gravar uma cena externa Porque nós dois estaremos em cena e não tem uma terceira pessoa pra gravar Minha mãe ia ajudar a gente, aí o que acontece, chega a visita Mas tudo bem, acontece, então a gente vai adiantar outra cena por enquanto, né? Não vimos? É sim, com certeza Boa, tu não olha por onde anda não? E tu não pode se agachar em outro lugar não? Maldificado Eu me atrapalhei com a batida do gato na porta, amigo Mas é tipo, o vídeo todo de... Vamos de novo, vai E eu fiquei tipo, você vai falar não? É porque como tu demorou a vestir a camisa, eu fiquei esperando tu vestir pra poder falar mais você, entendeu? Não, mas ainda tinha muita coisa pra colocar Ah, então pronto, vai Desculpa, não tem nada a ver contigo Eu sou casado Amigo, por que que tu não tava ótimo? Esqueci o seu olho Não, mas não tá pegando aí não Não tá pegando? Não tá Por que tu me disse? Ai, quem é? Não pode, só porque ficou boa a cena, não é fácil de novo Não é você Não é você Eu sou casado Porra, mano, é o cu Seu baita Falou uau, falou uau Nossa Uau, tu não olha por onde anda, não? E tu não pode se agachar em outro lugar, não? Ah Esse ar é mais... Ah Assim, ó Fresco Vamos voltar, vamos voltar Uau, tu não olha por onde anda, não? E tu não pode se agachar em outro canto, não? Ah Canto não, é lugar, amigo É lugar, cara É lugar Eu canto, eu falo uau Mamãe que é uma delícia Olha o avanço aí, tudo Tô Tá me filmando? Sim Gente, peraí, cara Vai ver como é, gente, intimidade Pleno domingo Vendo o Matheus com as pernas de fora Já me viu pior Se manda o Matheus Não, não tô dizendo que você já me viu pior Como é que é pior? Uxi Não, o que é pior é como se tivesse visto Piora eu de camisola, de sutiã De calcinha Não, com a bunda do lado de fora Eu acho um charme Me empurra, desgraça Ai, tu fez assim, aí eu É mesmo, né? Melhor Joga pra cá, viu? Não, já tá tudo na clave Não, já tá tudo assim Joga 3, 2, 1, e ação E acabamos de gravar a última cena do filme Como é que você se sente, Binho? Eu me sinto invadido Pô, moçana, muito íntima E a Rosita que ajudou a nós a gravar Ela não quis aparecer Ela não quis nem ser figurante Mas ela tá por trás dos bastidores, né? Depois de mil anos eu consegui arrastar ela Pra fazer alguma coisa comigo de novo Nem que seja essa aqui Bem rapidinha, né, Rosita? Mais bem Ela é a nossa alma A cara dela desconfiada Olha, olha, olha Gente, vão no Instagram da Ros Perto beber muito ela Porque ela não responde meu WhatsApp Aí vocês reclamam lá com ela, tá? Eu vou deixar vocês Tchau, gente Já vai, amiga Beijo pra todo mundo Pera aí, negada Tchau, negada